A Orquestra Sinfónica de Oriente tem sede em Santiago de Cuba. Quem é regente desta orquestra é uma senhora Cosette Justo Valdés. Aqui vamos escutar uma interpretação de Carnaval. Carnaval 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O próximo trecho musical que vamos ouvir, Fiesta Cubana, é de Amei Barelli e a sua orquestra. Ele foi o chefe de orquestra, foi compositor, foi cantor e trompetista de jazz. Ele nasceu em França. Fiesta Cubana! Fiesta Cubana! Fiesta Cubana! Fiesta Cubana! Fiesta Cubana! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL